Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer hoje, quinta-feira, 13 de julho, na novela Terra e Paixão. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, assim você recebe em primeira mão todos os capítulos. Ramiro atendendo a ordem do patrão, encontra Aline. Ele a sufoca até ela desmaiar e a leva para a beira do rio. Ele larga ela sufocada com a cabeça dentro da água. Caio ouve um barulho estranho e corre para saber o que está acontecendo. Ele chega a tempo de ver Ramiro saindo, quando olha para a água e vê Aline. Ele corre, a retira da água e começa a fazer massagem e respiração boca a boca na moça. Aline começa a tossir e a soltar a água pela boca. Caio diz. Graças a Deus você está viva. E ela dirá, você me salvou Caio. Cansado do susto, Caio deita ao seu lado e diz. Eu te amo Aline. A moça não resistirá e dará um beijo apaixonado no mocinho. Depois de recuperada ela conta ao filho de Antônio, que Ramiro tentou matá-la. Logo depois, Jônatas encontra Caio, e diz que acabou de ficar sabendo, que a seguradora não pagará a indenização para Aline, porque o incêndio foi criminoso. Eles acham que pode ter sido ela mesma, quem colocou fogo nas plantações, para receber a indenização. Já Irene, que está disposta a fazer Angelina ir embora da casa, fica provocando a mulher o tempo todo, e vai falar com Antônio, dizendo que não aguenta mais as intromissões da empregada, nas coisas da casa, e pede para ele demiti-la. Antônio diz. Não vou demitir Angelina, Irene, ela está comigo há muitos anos, criou os meninos desde pequenos, deixa as coisas como estão. Mais tarde, Nina que está trabalhando na pousada, ouve risos e conversa, e acaba flagrando Luíde e Anneli juntos. Enquanto isso, Aline diz a Caio que os dois nunca seriam felizes juntos, por causa da morte de Daniel. Ela diz. Esse sentimento de culpa nos seguiria para sempre, acho que nem eu nem você vamos esquecer, que por causa do seu amor por mim, e porque eu estava tendo um relacionamento escondido com ele, é que tudo isso aconteceu. Em seguida, Irene que ficou sabendo por Luíde, sobre os encontros de Antônio com Berenice, fica muito brava e vai pedir confirmação com Ramiro. O jagunço com medo, responde que sim, o patrão tem ido muitas vezes visitar a moça. Então ela exige que ele faça um trabalho para ela, ela manda ele colocar uma cobra no quarto da Periguete. Ele obedece e coloca o bicho no armário de Berenice. Já Franco declara seu amor para Yandara. Depois, Mena defende Mara e ameaça Elias. Ela diz, que irá denunciar o homem por violência doméstica e abuso. Já Luíde na maior cara de pau, diz Antônio que precisa de uma secretária para ajudá-lo, agora que Petra não está trabalhando. E sugere que a Nelly, que tem conhecimentos, poderá ajudá-lo bastante. Logo depois, Caio indignado, acusa o pai do atentado da Aline e diz, Dessa vez você foi longe demais pai. Antônio, tentando disfarçar, diz, Você tá me acusando dessa barbaridade, Caio? Eu jamais faria isso. E Caio responde, então porque o seu capanga, estava fugindo exatamente na hora que eu cheguei, e consegui salvar Aline. Se tivesse acontecido alguma coisa com ela, eu não ia te perdoar nunca. Antônio então decide resolver a situação de outra maneira e diz, Tá bom Caio, eu prometo, deixar essa moça em paz, se você assumir seu papel de homem, e se casar com a graça, que está esperando um filho do seu irmão. No final, Caio por se sentir culpado pela morte do irmão, e agora por ter a garantia do pai, de deixar Aline em paz. Mesmo com o coração partido, decide, e pede graça em casamento. Com quem você acha que Aline deveria ficar, agora que Daniel morreu? Caio ou Jônatas? Deixe nos comentários sua opinião, e aproveite pra me contar de qual cidade você assiste a novela. Inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.